Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, quinta-feira. Bom, é o seguinte, gente, eu quero explicar uma coisa que me aconteceu, né, em experiências que eu tive e eu vou compartilhar com vocês o meu conhecimento, porque não se deve consumir duas fontes de nutrientes iguais. Por exemplo, duas proteínas, dois carboidratos, duas fontes de cálcio, tá? Por quê? Se você consome um ovo e um atum, são duas fontes de proteínas diferentes, certo? Ou você vai consumir o ovo ou você vai consumir o atum, tá? Tá? Se deve consumir uma fonte só de proteína no prato, tá? Por quê? O excesso, tá? O excesso pode ocorrer durante a sua metabolização no fígado e o só filtração no rim. Então, ocorre uma sobrecarga do fígado para o rim, onde o rim é filtrado todos os alimentos, né, como havia mencionado na outra gravação. E você sobrecarrega, você pode ocasionar formação de cristais, né, que são essas pedras nos rins, certo? E por isso que eu sempre indico tomar mais quantidade de água, porque a água vai lubrificar todos esses alimentos quando eles vão para o fígado e para o rim, né? Que você tem esses dois órgãos que você tem que ficar muito bem atentos quando você está se alimentando, né? Então, o que que realmente eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com uma pessoa e ela envia para mim uma foto no dia, um almoço que ela está consumindo e eu corrijo. Ou eu corrijo ou eu monto um cardápio em cima, né? E é isso que eu precisava falar com vocês, tá? Porque isso vai reduzir muitas chances para as pessoas que têm esse problema de pedra no rim, porque é muito ruim, é muito desagradável. E eu tive muito isso, né? Eu tive muito, muito isso. E assim, eu não posso de forma alguma... Até minha mãe comenta que ela pode também consumir o requeijão. Eu não posso de forma alguma requeijão com iogurte, por exemplo. Eu, se eu comer uma quantidade assim, vai um monte de água para lubrificar esses alimentos e não ter problema no meu rim. Então, essa é a dica de hoje, tá? Essa é a experiência para vocês e conforme eu vou passando meu conhecimento com as experiências que eu tive, aí vocês vão... Podem me enviar também alguma pergunta do que vocês possam estar perguntando para mim, né? No sentido, assim, de alguma dúvida que vocês queiram saber na parte da alimentação, para que você possa ter uma melhora de qualidade de vida e você passar isso para as outras pessoas também, né? Porque a gente está na vida para... a vida é uma escola, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre tendo conhecimento. Tudo que a gente precisa saber é saber escutar, né? Que é difícil. Algumas pessoas aí é complicado. Bom, uma outra coisa também que eu queria falar. Pessoas que estão com colesterol alto, uma boa fonte para isso é a berinjela, tá? Ela reduz, sim, o colesterol alto. E caminhadas também. Essa paciente minha, ela faz só final de semana. E eu estou estimulando para todos os dias. Se você fizer caminhada todos os dias meia hora, vai melhorar o sono, diminui os dores, os inchaços do corpo, melhora o funcionamento do cérebro, a memória, os níveis de colesterol, a circulação sanguínea, prevenção de problemas cardíacos, um bom funcionamento do intestino, facilita a digestão, você acaba sentindo mais sede, então controla a fome, né? E o que mais? É, e é isso que eu queria passar para vocês também. Também, né, os níveis, por exemplo, de gordura no sangue, né? Na corrente sanguínea e nas artérias, dá uma bela de uma diminuída. E... O que mais, gente, que eu possa passar para vocês? Eu acho que é isso. Essa é a minha orientação, tá? Dessa quinta-feira para vocês. Espero que... Espero que possam ter... Espero que vocês consumam uma fonte só de proteína na alimentação de vocês. Tá bom? É isso. Um beijão para vocês e até a próxima. Vai vindo mais conhecimento aqui e eu vou compartilhando, tá? Tchau! Tchau!